Olá, eu sou a Giovana. Eu sou a Júlia. Eu sou a Esther. E somos alunas do Colégio Pedro II. Hoje a gente vai mostrar a partir do curto que a gente colocou um pouquinho para vocês no início do vídeo. A gente vai apresentar entrevistas a alunos e funcionários do Pedro II para a gente explicar para vocês um pouco mais sobre a ansiedade. Quando falamos para você a palavra ansiedade, o que passa na sua cabeça e como você vê ela? Acho que a ansiedade é um dos transtornos mentais mais recorrentes atualmente. Eu sempre penso em uma situação de saúde mental e a população, de maneira geral, vem apresentando, no meu entendimento, um número cada vez maior desse estado. Infelizmente, isso acaba trazendo problemas para o cotidiano da pessoa. A gente se mostra muito ansiosa e acaba repercutindo em uma situação em que ela tem um prejuízo nos seus afazeres, justamente por antecipar uma situação em que ela imagine que vai se encontrar e acabe não realizando essa atividade como deveria ser feita ou como ela esperaria fazer. Cara, ansiedade é uma palavra que sempre eu ouvi, mas eu nunca vi exatamente o que era. Quando eu penso em ansiedade, eu penso em uma pessoa nervosa, que tem medo do futuro, do que tem pela frente, que não sabe o que fazer. Uma pessoa que tem medo do futuro, realmente. Ela pensa no futuro e ela começa a ficar nervosa, ansiosa e essas coisas. Ao contrário do que muitos pensam, a ansiedade é uma característica do ser humano, uma resposta natural do organismo. É considerado um estado de alerta. Todos nós convivemos com ela, ligada a sensações de insegurança, medo e incerteza. Ela só começa a nos prejudicar quando ela se torna excessiva, ou seja, começa a acontecer com frequência e por uma longa duração, fazendo com que a gente se preocupe por um motivo que ainda nem aconteceu e possa nem acontecer. Falando tecnicamente, com aquelas palavras bonitas, quando estamos ansiosos, o nosso sistema nervoso simpático é ativado. É ele o responsável por nos preparar para situações de estresse e nos defender, causando maior produção do hormônio do estresse, o cortisol. Alguns dos sintomas é o coração acelerado, frequência cardíaca alta, boca seca, sensações de urgência. A ansiedade faz com que a gente se sinta esgotado, tanto mentalmente quanto fisicamente. E você, já assistiu o filme Divertidamente? Aquele que se passa na cabecinha da Riley na sua sala de controle? Mas o que seria essa sala de controle? É o centro de comando, onde as emoções tomam a frente e controlam o que a Riley pensa e age em determinada situação. Esse ano foi lançada a parte 2 desse filme, com a chegada da Riley em sua adolescência. Com isso, uma nova emoção entra na sala de controle, a ansiedade. A personagem do filme está entrando na fase onde é mais afetada sobre as mudanças hormonais, cerebrais e pela obsessão de ser aceita da melhor maneira possível na sociedade, fazendo de tudo para entrar nos padrões impostos. E os anos para cá, ocorreu aumento nos casos de ansiedade, principalmente em crianças e adolescentes. Você acha que o uso de telas está impactando com isso? Sim, impacta, impacta porque é um excesso de informação, ninguém consegue processar essas informações todas. E a pessoa fica recebendo informações de vários lugares ao mesmo tempo e vai gerando ansiedade. Bom, acho que sim, principalmente entre jovens e adolescentes de 10 a 15 anos, que já tem esse contato com as telas desde muito cedo. E isso acaba gerando fortes impactos, principalmente nessa questão da ansiedade, as redes sociais em questão de comparação com outras pessoas e etc. Como muitos de vocês sabem, a ansiedade teve um agravamento na pandemia, porque as pessoas precisavam conviver e fazer tudo com as telas. E isso piorou muito a saúde mental delas. Só para vocês entenderem o tão grande foi o impacto, vamos citar a pesquisa desenvolvida pela terapeuta ocupacional Renata Maria Silva Santos, que possui doutorado na medicina molecular na pós da UFMG. O estudo foi realizado com adolescentes, também conhecido como nativos digitais. Ficaram em acompanhamento por todo o mundo e com a revisão de mais de 142 artigos. Chegaram à conclusão que a tela que usamos para diversão ou entretenimento é muito mais prejudicial do que a que usamos para trabalho. Depois das pesquisas, chegaram à conclusão que o uso excessivo de telas pode causar monofobia e depressão na maioria das meninas com idades menores, porque elas vão criar essa comparação entre outras meninas e elas vão ficar com depressão e a ansiedade vai ser mais agravada ainda. Depois dos tratamentos, descobriram que uma das coisas que você pode fazer para melhorar a ansiedade é você sair para passear com os seus amigos, com a sua família e fazer hobbies que você fazia antes, mas por conta da ansiedade você deixou de fazer. Com a pandemia da Covid-19, os caras de ansiedade vêm aumentando muito. O que você acha que desencadeou isso? Eu acho que em relação à pandemia, a ansiedade aumentou por conta da pessoa perder 2, 3 anos da vida assim e achar que não tem mais jeito de mudar, não tem mais jeito de fazer as coisas, por exemplo, entrar atrasado na faculdade ou entrar com menos recursos, conhecimento, como entraria como se fosse seguir do estudo normal, por exemplo. Eu acho que a pessoa ficar em casa também sozinha gera um pouco de ansiedade pelo fato de ela ficar pensando muito sobre a vida dela. Bom, pelo fato da gente não poder sair de casa e também ficar muito tempo agarrado nas telas, acabou que a gente não conseguiu sair para fazer exercício físico e que isso diminui a ansiedade. Como que a pandemia fez para a gente ficar parada em casa sem fazer nada, digamos, sem fazer nada, isso desencadeou, tipo assim, teve um aumento mais na crise de ansiedade e na sociedade. O isolamento social por conta da Covid-19 foi o que desencadeou o aumento de casos de ansiedade e depressão. Principalmente nos países teve o maior número de pessoas infectadas. E isso afetou mais mesmo o grupo, o grupo de pessoas entre adolescentes e crianças. Com o distanciamento social, escolas foram fechadas, mudança de logística, de aprendizados e trabalhos foram modificados. Por conta disso, o contato próximo entre pessoas foi drasticamente diminuído, impactando diretamente na saúde mental. A ansiedade é uma reação normal a uma ameaça, que tem sua raiz no medo. A preocupação com o vírus desconhecido e sua contaminação durante esse período foi um fator importante que causou uma tensão com a expectativa do futuro. Nesse contexto, a agitação é constante e a mente não relaxa. A solidão e o medo de se contaminar, sofrimento, luto e preocupações financeiras também contribuíram nesse momento. Agora que demos uma passadinha no que realmente é ansiedade, esperamos que vocês tenham entendido e possam repassar isso adiante.